Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo com o Mozão. Faz tempo que a gente não grava, mas eu tô trazendo aqui porque eu recebi... Vocês lembram do presente do dia dos namorados, né? Parte 2, que foi o último. Que ela falou que eu ia gostar de trazer uma coisa aqui pra vocês e eu trouxe. Ela me deu hoje. Chegou, né? Chegou depois de mais um mês. Chegou depois de mais um mês, que ela falou que era uma coisa muito legal que eu ia adorar e ela tava certa. Era quase sempre, né? Enfim, gente, eu vou falar que chegou aqui a surpresa. Vou mostrar pra vocês, mas antes, deixa teu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu tô com esse olhinho pequeno porque eu já tô morrendo de preguiça aqui. Mas eu tô gravando. Enfim, queria mostrar pra vocês que vem isso aqui, ó. Gente, meu riso é tão feliz contigo. Vocês pensam, mas o que é isso, Rafael? Mano, ela fez só logo de figurinha, gente. Olha só, eu tenho que preencher do 1 ao... 20. E as figurinhas são suas fotos. Tudo que tu escolheu, né? A frase... Não, esse aí já era pronto, mandou pronto. Mas as fotos foi todas eu que escolhi. Ó, por... Como é que é? Por onde for, quero ser seu par. Por onde for, quero ser seu par. Coisa linda, que é mais aqui, ó. Vai falando aí, tu que sabe de cor. O estranho seria seu nome impressionante por você. Que coisa linda, gente. E todos tem um número e figurinhas, ó. Chamarei de janeiro a janeiro. Toda, eu acho que é toda uma letra de música, né? Ó, amor da minha vida daqui até a eternidade. E o último é... Tu é trevo de quatro folhas. Que coisa linda! Obrigado, amor. Amei. Mas vocês estão pensando, tá, Rafael? E aí, e as figurinhas? Gente, vem em saquinhos. Mano, vem em saquinhos. Olha, deixa eu largar aqui o álbum. A gente abre, vem assim, ó. Vem quatro saquinhos, cada um com cinco... Com cinco, é com cinco, né? Cinco figurinhas. Eu abri duas. Mano, é figurinha literalmente, ó. Pra vocês entenderem. Eu rasguei aqui em cima, ó. E veio figurinhas. Pera aí. Deixa eu tirar o rosto, ó. Veio uma. Essa é a primeira. Essa é a quatorze. Essa é a sete. Essa é a doze. É tudo assim, gente. E olha só, de frente. É um álbum de figurinha. O mozão disse que fez tudo. Não, não. Olha que coisa linda. Isso aí, gente. Pera aí, não vai focar. Olha que coisa linda. Nossas alianças. Olha que coisa linda, mano. Tem muita foto. Pera aí que a gente abriu dois, ó. A gente abriu dois. A gente tem mais fotos. Olha só que ela mandou fazer essa figurinha. Aqui, bonitamente. Mais aliança. Aqui é a primeira vez que ela veio aqui em casa. A gente na casa dela. Ó. E todas têm uma numeração, gente. Sim, todas têm um lugar certinho. Oito, dois, vinte. Tudo tem uma numeração específica. E a gente tem que abrir mais aqui, ó. Aí eu tenho mais duas pra abrir. Ela vai me ajudar a botar aqui bonitamente. Aí a gente vai trazer pra vocês aí como é que a gente vai fazer e tudo mais. Mas enfim, deixa teu like e a gente vai cortar e vai mostrar depois pra vocês pronto, tá? De onde é que é isso aqui mesmo? Fotoplock. Fotoplock, ó. É um site que pode personalizar álbuns ou pode escolher álbuns que já estejam prontos. Tu pode escolher as figurinhas, escolher a ordem. E eles fazem tudo. Ó, fica a dica aí. Patrocina nóis, Fotoplock. É. É nóis. Enfim, vou cortar agora. Vou fazer o álbum aqui com a ajuda da Duda. O mozão, né? E eu já volto. Então, foi. Bom, galera. A gente abriu tudo. Olha só. Eu vou ter que juntar tudo depois. Mas enfim, ó. Aqui, ó. Abriu tudo. E tá muito bonito. Ai, mozão. Obrigado. Obrigado. Eu amei, gente. Fotoplock. Mano, depois de ser propaganda aí. Olha que coisa linda. Eu vou mostrar. Tá, 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 tá. Olha que coisa linda. Eu vou mostrar tudo. Pera aí. Ó as fotinho ali. Das alianças. Olha que coisa linda que fica, gente. Meu Deus. Cada momento tem um significado pra gente, tá? Que mozão escolheu a dedo. Não é qualquer foto. Ó. Eu amei. Obrigado, amor. Enfim, gente. É um presente muito legal. A Duda não vai falar quanto é que foi o preço. Obviamente, né? Porque é presente pra mim. Mas eu amei. E aí... Vai ter um site muito legal. Se as pessoas puderem. Fotoplock. A fábrica de histórias, ó. Às vezes olha a pena quando tu quer dar um presente especial. É um presente que eu literalmente... E a pessoa nunca vai adivinhar. Eu nunca ia adivinhar. Quando ela começou a falar. É uma coisa... Nossa. Uma lembrando. E eu falei... O que vai ser, gente? Mas eu adorei. Um álbum de figurinha, gente. Eu adorava botar aquelas figurinhas do Yu-Gi-Oh! Ela me deu um álbum de figurinha. E a gente montou junto. Então é melhor ainda. Tu chama teu mozão que tem unha grande, né? Pra abrir a figurinha pra ti ali. Enfim. Esse é um presente muito bom pra se dar pro mozão. Pra mozona. Enfim. Fica a dica aí. Obrigado, amor. Eu adorei. Enfim, pessoal. Era isso. Finalmente foi descoberto, né? O que eu tava ansioso. Meu Deus. E deixa o teu like, então. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E fui.